E aí galera do canal dos Dando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte mano, está todo mundo comprando todo mundo Caso você não esteja morando numa caverna nas últimas duas semanas, tá ligado? Vocês viram que eu até trouxe um vídeo aqui falando sobre a compra da Microsoft Que comprou a Activision Blizzard por em torno de 70 bilhões de dólares Uma das maiores aquisições da história do entretenimento e principalmente dos videogames Pra quem não sabe, Activision Blizzard são estúdios responsáveis por Call of Duty, Crash, Spyro, Warcraft, Overwatch Entre muitos outros jogos e franquias E a Microsoft comprou eles por 70 bi, tá ligado? Depois de que no ano passado, fim do ano retrasado, que a Microsoft tinha comprado a Bethesda por 7 bilhões de dólares Então a Microsoft foi lá e comprou a Activision por 10 vezes mais do que ela tinha comprado a Bethesda E agora, duas semaninhas depois, surgiu a notícia de que a Sony também fez uma comprinha aí Foi no mercado, tá ligado? A Sony foi fazer mercado e acabou comprando a Bang, isso mesmo Por em torno de 3.6 bilhões de dólares, cara Quase 4 milhões de dólares Mas, né, se dá um, mas é muito menos do que a Microsoft Claro, só que ainda estamos falando em bilhões de dólares, né? Por mais que seja bem menos do que a Microsoft pagou pela Activision Ainda assim é um valor muito grande, ainda mais pela Bang Que é um estúdio que estava meio, entre aspas, independente, né, ultimamente Porque, vamos lá, quem que é a Bang? A Bang é o estúdio responsável pela franquia Destiny, né, o Destiny 2, que tá rolando aí e tudo mais Mas também a Bang, lá no passado, foi responsável por ter criado o Halo Isso mesmo, a Bang, no início, trabalhava com a Microsoft pra fazer Halo Fizeram o primeiro Halo até o Halo Reach E depois, eles se desincularam da Microsoft e foram comprados pela Activision Olha que coisa E com a Activision, eles fizeram o Destiny 1 e 2 Mas depois de um tempo, eles, né, também se desincularam da Activision E estavam trabalhando de forma independente apenas no Destiny 2, pelo menos até agora Lançando expansões pro jogo, tornando ele free to play e tudo mais, né? E agora, veio a Sony e comprou a Bang pra fazer parte aí dos seus estúdios Playstation também Olha que mundo que estamos vivendo, cara A Microsoft comprou a Activision, que detém os direitos de Crash Ou seja, o mascote do Playstation 1 lá, o Crash Bandicute Hoje em dia é da Microsoft E agora, o estúdio que fazia Halo, agora é da Sony Olha que doideira, tá ligado? Mas calma, não vamos confundir, tá? A Bang não é detentora dos direitos de Halo Halo continua com a Microsoft E quem cuida hoje de Halo é o estúdio 342 Industries Que inclusive, tem muita gente que era da Bang Então, o próprio estúdio atual da Bang que a Sony comprou Não é exatamente o mesmo time de desenvolvedores que fizeram Halo lá atrás Já se dividiu esse time Tem muita gente que hoje está fazendo Halo com a Microsoft E tem muita gente que ainda está na Bang Mas independente disso, a Bang é um estúdio muito caprichoso Peritos em fazer FPS Não é à toa que o Destiny 1 e 2 tem um sucesso astronômico aí Principalmente o Destiny 2 E o sucesso que o Halo tem no mundo inteiro foi graças a Bang no passado Mas não venha você achando que, pelo menos de cara, assim Essa compra da Bang foi uma resposta direta da Sony A Microsoft comprar a Activision e tal Porque essas coisas demoram pra acontecer, tá? Ninguém vai lá e gasta bilhões do dia pra noite Essas conversas tem tempo que estão sendo discutidas Os caras estão negociando É coisa que vai mais de ano aí, tá ligado? Talvez, né, até tenha tido aquele burburinho interno De que a Microsoft ia comprar alguém muito grande Então a Sony também está indo atrás dos seus próprios estúdios Só que a gente sabe que a Sony não tem o cacife da Microsoft Pra fazer uma compra como a da Activision, por exemplo A Sony comprar a Bang e gastar 3 bilhões é uma coisa Gastar 70 bilhões é outra, tá ligado? Nesse sentido, devemos nos lembrar que a Microsoft é uma empresa trilionária Tá ligado? Ela vale trilhões no mercado Então ela pode brincar de comprar geral quando ela bem entender Não é o caso com a Sony A Sony tem seu sucesso, tem sua grana, muita grana Mas não chega aos pés da Microsoft no sentido money no bolso, tá ligado? Então sim, o que 3 bilhões parece ser pouco pra Microsoft Foi uma puta de uma grana pra Sony E é uma puta de uma grana pra qualquer um, cara Lembre-se, estamos falando de bilhões Mas então o que significa isso, Silvio? Quer dizer então que o Destiny vai se tornar exclusivo do Playstation? Não vamos mais ter Destiny 1 e 2 no Xbox? Não, calma Primeiro que a própria Sony e a Bang vieram a público Pra fazer uma declaração um tanto estranha até Vou ler aqui A Sony disse que a Bang continuará sendo um estúdio multiplataforma Com a opção de publicar e alcançar jogadores onde quer que eles olhem jogar Indicando que independente da aquisição A empresa terá a liberdade de distribuir os jogos em outras plataformas que não sejam da Sony Como o Xbox da concorrente Microsoft Ou seja, então o que eu vejo disso aqui Acho que é meio parecido com o que está acontecendo Ou vai acontecer com a Microsoft Activision A gente já sabe que a Microsoft já deixou um tanto claro Que Call of Duty, pelo menos não tão cedo, vai se tornar exclusivo do Xbox Que eles vão continuar com os acordos que a Sony tem com Call of Duty A publicar o jogo nos consoles Playstation e tudo mais Então eu acredito que no caso da Bang Pelo menos, sei lá, em relação a Destiny Obviamente que o Destiny vai continuar sendo um jogo multiplataforma Ele é um jogo free-to-play que funciona muito bem com multiplataforma Com crossplay e tudo mais E não acho que faça sentido do nada os caras tirarem o Destiny especificamente do Xbox Nesse tipo de jogada, como um Call of Duty da vida ou um Destiny São jogos que vendem muito em todas as plataformas Então não faz muito sentido, pelo menos por enquanto Você tirar esse jogo de uma plataforma ou outra Onde ele faz muito dinheiro e muito retorno Agora, algo que eu vejo a Sony fazendo no futuro próximo Talvez seja colocando a Bang para trabalhar em uma IP da Playstation Em alguma franquia da Playstation que está parada Principalmente de FPS Como por exemplo, vai saber se a Sony não pode trazer um Killzone de volta Nas mãos da Bang Ou, sei lá, no caso mais extremo, trazer um Resistance Lembra dessa Resistance do Play 3? Nas mãos da Bang Vai saber Ou, o que eu acho mais provável ainda É que a Sony decida fazer uma nova franquia Uma nova IP, principalmente de FPS Nas mãos da Bang Tá ligado? A Bang trabalhando um novo grandioso jogo de FPS Que, convenhamos, tá em falta na Sony, né? Nós não temos hoje um grande FPS Pra representar nos consoles Playstation Nós temos muitos jogos de ação e aventura E mundo aberto de peso na Playstation, né? Então, sei lá, God of War Uncharted, The Last of Us Horizon, Ghost of Tsushima e por aí vai Mas não em um jogo de FPS Como tínhamos antigamente Um Killzone, um Resistance e coisas assim Enquanto sabemos que do outro lado A Microsoft tem muitas franquias de FPS Agora, as principais, né? Além de já ter Halo Eles têm também Doom, por exemplo Que compraram com a Bethesda E agora tem Call of Duty na mão, véi Porque, pensa Mesmo que o Call of Duty continue sendo Um jogo multiplataforma Saindo no Playstation Ainda assim, a Microsoft tem a vantagem, né? O consumidor vai ter a vantagem De provavelmente ter um Call of Duty direto no Game Pass Tá ligado? Isso dá um peso do caramba Pra galera Porque a galera que joga Call of Duty Joga todo ano Eu tenho um amigo meu, inclusive Um salve pra ele, o Victor Que ele tem o Xbox dele Tipo assim, é a máquina de COD dele Ele toda vez compra um Xbox novo Pra jogar COD E só joga COD, tá ligado? Então tem muita gente que só joga COD E isso pode ser um peso muito grande Pra Microsoft botar ele Não como exclusivo Mas como, né? Game Pass Você não precisa pagar 250 pau, 300 Pra jogar COD todo ano Isso vai chamar muita gente É uma excelente estratégia da Microsoft Vamos ver agora o que a Sony vai fazer com a Bang Se eles vão manter Destiny exatamente como tá Ou se vão trazer talvez um conteúdo exclusivo Pro Playstation Em relação a Destiny Ou até antecipado E, fora isso, né? O que eles vão fazer com a Bang em si Com o estúdio Botar eles pra trabalhar aonde? No que? Será que vão trazer algum exclusivo feito pela Bang? O que eu acho que seria muito assertivo Deixar a Destiny, por exemplo Como uma franquia multiplataforma Mas trazer um jogo exclusivão Um estilão Exclusivo Playstation Pelas mãos desses caras Que são super talentosos? Vamos ficar de olho pra ver Como que essa história vai se desenrolar Ou vai até saber se eles não vão fazer, né? De um jeito completamente inesperado Porque os desenvolvedores de Killzone Que é a Guerrilla Games Eles faziam Killzone Que eram os principais FPS do console Do Playstation Mas aí os caras tão fazendo Horizon agora, né? Fizeram Zero Dawn E tão fazendo Forbidden West Um jogo completamente diferente De um jogo de tiro em primeira pessoa Vai saber se a Sony não vai botar Bang Pra fazer um exclusivo estilo Playstation também Sem ser um jogo de tiro Enfim, não dá pra saber o que eles vão fazer Vamos ficar de olho pra ver Como essa história vai desenrolar E que estratégias que a Microsoft e a Sony Têm na mesa Que cartas que eles têm na manga, né, cara? E será que esse é o único estúdio Que a Sony vai comprar? Ou será que a Sony tá de olho E outros aí pra acrescentar ao seu leque, né? Já que a Microsoft tá comprando geral também Vamos ver, mano Esse ano começou insano, velho Vamos ver pra onde que vai Essa concorrência que tá ficando Cada vez mais acirrada Entre o Playstation e o Xbox E vamos ver o que a Nintendo Vai fazer também nessa brincadeira aí Enfim, comenta o que você acha, cara Qual é o que você acha que são os objetivos da Sony com a Bang O que eles vão fazer com o Destiny Ou vão fazer no futuro com o estúdio Se você acha que essa aquisição foi assertiva Ou se você preferia que ela tivesse comprado um outro estúdio E se você também acha que a Sony vai comprar mais estúdios daqui pra frente Que a Bang não é o único Comente o que você acha, tá certo? E aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E veja o vídeo que eu fiz comentando A compra da Microsoft também Enfim, muito obrigado Um grande abraço E aqui, com o seu amigo de sempre Se dá um no game Falou